Galerinha, o Hendrick entrou durante o jogo do Brasil contra o México e fez uma partidaça, galera. Nesse vídeo eu vou mostrar os melhores momentos do Hendrick no jogo, fechou? Mas antes de tudo, galera, eu peço que você deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e quando assistir o vídeo até o final, comenta aqui embaixo o que vocês acharam, tanto do jogo do Brasil quanto do jogo do Hendrick completo, beleza? Sem mais enrolação, vamos para o vídeo. O Hendrick mantendo o padrão estilo ali da gola. São os detalhes do gramado com a Gabriela Ribeiro. O Brasil preparando três mexidas. Vamos lá, o árbitro subiu a placa bem rápido aqui. O Hendrick entrou agora em campo. Mexidas, Lédio Carmona, vamos ver o lançamento aqui para o Hendrick. Tocando na bola pela primeira vez, o garoto prodígio, talento puro, beleza de bola, Hendrick dividiu! Tá um quase titular, esse aí, o 9, o Hendrick, quase titular porque mexe. Número 17. Eu acho que ele tá fazendo... Meio campo, a bola sobrou para o Vega, né? Bela jogada, bela triangulação pelo lado direito. E Quinhones com muita potência. Aí vem o Brasil de novo, Paquetá. Bruno Guimarães. Hendrick, canhotinho. Boa bola agora para o Vini! Está chegando a 100 jogos e o Vinícius batendo de pé direito para a defesa do Gonçalves. A defesa ficou no Hendrick, clareou o pé esquerdo, explode da marca. Que desentrosado, desculpa, vai você? Paquetá trabalhando por dentro, a bola com o Hendrick! De direita experimentou! Lembrando que o pé dominante é o Sinício Júnior. Dupla marcação, em cima do Vini. Pé direito, faz o levantamento, o toque de cabeça do Hendrick! Gol do Brasil!